A Enix e a Square eram desenvolvedoras de jogos rivais, hoje fazem parte da mesma empresa, a Square Enix, mas nos anos 80 não era assim E nesse vídeo eu queria falar especificamente da Enix e do seu jogo mais famoso, Dragon Quest Como nasceu a Enix, a origem do seu nome, como Dragon Quest se tornou um fenômeno aqui no Japão E como a Nintendo transformou a Enix numa gigante, é isso que veremos no vídeo de hoje Enix, a empresa que nasceu para fazer parte da história da Nintendo Antes de começar, queria informar que fiz uma playlist com vídeos só sobre a Nintendo Não é necessário você ver um vídeo para entender o outro, pois dividir os vídeos em assuntos No entanto, se você quiser saber mais profundamente sobre as pessoas envolvidas Recomendo fortemente que depois você vá conferir essa playlist Pois quando cito pela primeira vez um desses personagens importantes da história da Nintendo Explica um pouco de quem foi essa pessoa E encaixa no contexto O mesmo eu faço com alguns fatos históricos da empresa Beleza? Então confere lá Vamos começar o vídeo Aqui tem uma pequena parte da história do Dragon Quest na Nintendo Eu digo assim porque também tem alguns jogos de Playstation do Dragon Quest Por isso que eu não peguei eles, não fazem parte da história da Nintendo Só que mais especificamente hoje, a gente vai falar desses quatro jogos aqui em cima Dragon Quest 1, 2, 3 e 4 Que saíram para a Famicom 8-bit Esse aqui ó, é o Dragon Quest 1 Olha o verso, olha o manual dele aqui Manual bem grossinho, viu? O cartucho Esse jogo aqui é clássico Dragon Quest 2 A caixinha, o verso, o manual Igualmente cheio de coisas, de informações E o cartucho Lembrando que se você quiser ver fotos mais detalhadas Me segue lá no Instagram Eu vou postar fotos desses jogos do Dragon Quest Dragon Quest 3 O verso, o manual e o cartucho Dragon Quest 4 O verso e o cartucho Esse aqui, o Dragon Quest 4 É o único que eu não tenho manual E olha que eu tenho dois Desse cartucho aqui E nenhum deles veio com manual Infelizmente Como eu falei para vocês Esses quatro itens são mais importantes para o vídeo de hoje Mas eu vou mostrar para vocês Pelo menos rapidamente O que são esses outros itens Primeiro aqui ó O Dragon Quest 5 de Super Famicom Também completo ó Caixinha Manual Perço E o jogo Dragon Quest 6 Também ó O jogo manual Berço Tudo completo Dragon Quest de DS Dragon Quest repetidos aqui de Famicom E esse aqui é um item interessante É um videogame A espada é um controle E ele tem um sensor de movimento Um dia eu mostro ele para vocês Como vocês viram Dragon Quest aqui no Japão É inquestionável Uma pequena amostra Do sucesso que o jogo fez E faz até hoje Mas Chega de lenga-lenga E vamos começar o vídeo A origem da Enix Vem de 22 de setembro de 1975 Quando nascia o centro de serviços Eidansha Bunshu Que é uma empresa que publicava anúncio de imóveis Tanto que seu fundador Yasuhiro Fukushima É um arquiteto Em fevereiro de 1980 A empresa muda de nome Tentando se tornar uma empresa nacional Se tornando A Eidansha Systems Mas Deu ruim E dois anos depois Fukushima Teve que tomar a decisão De mudar os rumos da empresa Diversificando os negócios E em 1982 Decide investir Num ramo que estava ficando em alta Os jogos eletrônicos Assim A Eidansha Systems Dá lugar a Enix Que é a junção Das palavras Enyak Que é o primeiro Supercomputador do mundo E a palavra Fênix Que é uma ave Que quando morre Renasce das cinzas E era exatamente isso Que Fukushima tentava Com a Kabushiki Gaisha Enix Nome em japonês Da Enix Corporation Só que como eu disse Yasuhiro Fukushima Era um arquiteto E não sabia Como fazer jogos Portanto Precisava de Programadores de jogos Mas Como encontrá-los A saída que ele arranjou Foi criar uma competição Chamada Concurso do primeiro jogo De diversão Uma tradução livre Do nome em japonês Para atrair novos talentos Para desenvolver jogos Para a recém criada empresa E o prêmio Seria Um milhão de ienes Mais de 300 inscrições Foram recebidas E 13 competidores Foram escolhidos E seus jogos Foram os primeiros Publicados Pela Enix Marita no Battlefield Que é um RPG de guerra Que saiu para NEC PC 8801 Door Door Que é um puzzle Até simples Você tem que atrair os monstros Para as portas E trancá-los lá dentro Esse game Saiu para NEC PC 8801 E depois para Famic Marichan Kikipatsu É um Jokenpo Aquele jogo do pedra, papel e tesoura Tá ligado? Só que um pouco adulto Digamos assim Saiu para Fujitsu Micro 8 Ou para os mais íntimos FM 8 Cosmic Soldier Ou Uchu no Senshi É um RPG de tiro adulto A mulher aí no canto de biquíni Já diz tudo, né? Diz Airport É um jogo de simulação de aeroporto Que saiu para o Sharp X1 Seiko Adventure Ou Seiko no Adobentia É um adventure psicodélico Que se passa no espaço Saiu também para NEC PC 8801 Underground Monster Ou Titei no Monsta É um jogo que você está num labirinto E tem que fugir de uns monstros Lançado para NEC PC 8801 Bacteria Escape Outro jogo de labirinto Só que você foge de bactérias Esse foi lançado para Fujitsu Micro 7 Ou FM 7 Napoleon É um jogo de cartas para NEC PC 6801 Love Match Tennis É um jogo de tênis Mas o que é importante É que ele foi o primeiro jogo Desenvolvido por Yuji Hori O criador de Dragon Quest Esse game também saiu para NEC PC 6801 Boso Oriento Kyuko É um jogo que você controla um helicóptero Que tem que entrar num trem Tomado por terroristas As duas primeiras fases são assim Já a terceira Você realmente entra no trem Esse jogo saiu para Sharp MZ80K Piranha Kun no Isokan É um jogo de ação Em que você controla uma piranha Que tem que comer os peixes menores O desafio É que os peixes vão ficando mais ágeis À medida que o game evolui E você morre de fome Se não os captura Esse game também saiu Para o Sharp MZ80K Ah, esqueci de falar Esse videogame barra PC Usava fitas cassete E finalmente Poker Extra É um jogo de poker E você pode ver Que sempre tinha umas sacanagens De leve nos primeiros jogos da ENIX Outro jogo Para o NEC PC 8801 Esses foram Os 13 primeiros jogos da ENIX Mas desses 13 O que obteve mais sucesso Foi Door Door Aquele jogo de puzzle Em que você deve atrair Os monstros para as portas E prendê-los lá Graças a esse jogo A ENIX Conseguiu a parceria com a Nintendo E Door Door Foi o primeiro jogo da ENIX Lançado para o 8-bit da Nintendo Posteriormente A ENIX Faria mais concursos Para lançar novos jogos E criou um modelo de terceirização Bem interessante Pagando royalties De acordo com as vendas dos jogos Então Os games que vendessem mais Dariam mais lucro A seus criadores No final de 1983 5 dos 10 jogos mais vendidos Daquele ano Eram da ENIX Pronto Já sabemos Como surgiu a ENIX E agora Vamos saber mais Sobre seu maior sucesso Dragon Quest Só que antes Precisamos saber Quem é seu criador Yuji Hori Hori se formou No departamento de literatura Da universidade de Waseda Ele também Trabalhou como redator Freelance De jornais E revistas em quadrinhos Incluindo A coluna de videogames Famicom Shinkeng Publicada pelo semanal Chonen Jump De 1985 A 1988 Ele então participou Do concurso Primeiro jogo de diversão Patrocinado pela ENIX E foi um dos ganhadores Com o jogo Love Match Tennis Como já falei pra vocês Em 1983 Hori foi na Apple Fest Como um dos prêmios Dados pela ENIX Por seu jogo E se encantou Pelo game Wizardly Alguns jogos da série Eu tenho aqui comigo Wizardly É um RPG Em primeira pessoa Num cenário de fantasia Isso inspirou demais Hori Mas ele ainda não sabia Bem onde encanchar Esse projeto E deixou engavetada A ideia Em 1985 Tem a ideia De um game De investigação Esse com certeza Foi o primeiro Grande sucesso De Yuji-ho-ri Por utopia Renzoku Sasu-jin-ji-ken Eu já citei Esse game No vídeo De Sama-no-mei-tan-te Um jogo Da Nanko De investigação Que é protagonizado Por um famoso Comediante japonês Que é bem Inspirado Em por utopia Renzoku Sasu-jin-ji-ken Aliás Esse game Ficou tão famoso Aqui no Japão Que tiveram Vários jogos Que foram nessa linha De um detetive Tentando solucionar Um assassinato No jogo Ocorre um assassinato Tudo indica Que foi um suicídio Pois o presidente De um banco É encontrado morto Dentro de uma sala Trancada E um detetive Sem nome Que é você É enviado Para tentar solucionar O caso O que chamou Atenção para o game Na época Foi que deveria Se reunir pistas Em vários locais Reais do Japão O jogo Saiu para várias Plataformas MSX NEC PC 8801 NEC PC 6001 FN7 Sharp X1 E Famicom Onde teve A versão mais popular A versão de Famicom Teve as músicas Compostas Por Koichi Sugiyama Que na época Já era um Compositor famoso De trilhas sonoras De games E havia se oferecido Para fazer a trilha Da versão De Porutopia Arenzoku Sasudin De Ken Para Famicom Pois havia jogado A versão de NEC PC 88 E estava Apaixonado pelo jogo No ano seguinte A Enix Queria criar Um novo jogo E reuniu novamente Yuji Hori Para criar História Koichi Sugiyama Para dar vida A trilha sonora E acrescentou Mais um nome De peso Ao time Para criar As ilustrações Akira Toriyama Já famoso Por seu Dragon Ball A Enix Depositou Tanta confiança No jogo Que dispôs De todo Seu capital Inicial E fez um pedido De 760 mil Unidades De cartuchos A Nintendo Dragon Quest Lançado em fevereiro De 1986 Teve pouquíssimas vendas Em pânico O pessoal Da Enix Começou a anunciá-lo Na Shukan Chonen Jump Uma revista Semanal Juvenil Com circulação De 4 milhões E meio De exemplares Os editores Concordaram Em publicar Um artigo Sobre a tradição E a mitologia Do jogo De representação O que desencadeou Uma grande venda Do Dragon Quest Seguiu-se Uma enorme onda De interesse Pelo game Foram tantos Telefonemas E cartas Com perguntas Sobre o jogo Que os editores Resolveram publicar Uma série De artigos Informativos Tanto a Enix Quanto a editora Lucraram muito Com isso Ao mesmo tempo Que a primeira Encomendava Mais unidades A Nintendo Foram 1 milhão E 400 mil Unidades A circulação Da revista Também aumentava De forma Espetacular Graças As vendas De Dragon Quest Naquele ano A diretoria Da Enix Concedeu A seus empregados Um bônus Equivalente A 12 meses De salário Uma sequência Lançada No ano seguinte Vendeu 2 milhões E 300 mil Unidades De cartuchos Já Dragon Quest 3 Comercializou 3 milhões E 400 mil Unidades Nunca se vira Tamanha Ansiedade Por um novo Jogo Na primeira Hora de lançamento Venderam-se 1 milhão E 300 mil Cópias De Dragon Quest 4 Apesar Do seu preço Altíssimo 11 mil E 50 ienes Mais ou menos 80 dólares Mais caro Que qualquer Outro jogo Da Nintendo O número De assinantes Da Shukan Chonen Jump Pulou Para 18 milhões Enquanto A circulação Aumentava Para 6 milhões De exemplares Tanto Para a revista Quanto Para a licenciada A vinculação De produtos Constitui Um golpe Certeiro De marketing Quanto a Nintendo Lucrou Com as vendas Dos cartuchos E a publicidade Sete Outras Editoras Lançaram Revistas Fornecendo Dicas Para os jogos Perfis De projetistas E notícias De games Famicons A ser lançado Em 1990 Já eram 70 As licenciadas Comercializando Milhões De cópias De centenas De jogos Quase todos Produzidos Pela Nintendo Os games Das concessionárias Por sua vez Ajudavam a vender Mais videogames Famicons De modo Que no Japão Todas as casas Com crianças Tinham o aparelho Algumas empresas Fizeram fortunas As sequências De Dragon Quest Renderam Cada uma Centenas De milhões De dólares A essa altura As únicas Companhias Que ainda Reclamavam Dos restritos Contratos De licenciamento E do controle Rígido Da Nintendo Eram aquelas Que não podiam Participar Da festa Desde que Seus jogos Continuassem Vendendo As empresas De bom grado Entregavam A Nintendo Grande parcela Dos lucros Fabulosos Percebia-se No setor Uma sensação Um tanto Maníaca De que era Possível vender Qualquer coisa No entanto Com a proliferação Das licenças Já passava De 90 Em 1991 A estrutura Cedeu A Nintendo Investia Em cada jogo Cerca de um ano E mais de um milhão De um milhão Algo inviável Para firmas Pequenas Que entregavam Seus recursos Limitados Para a compra De cartuchos No marketing E na elaboração De pacotes Não sobrava Muito Para a criação O resultado Era um número Cada vez maior De jogos Sem expressão A fim Afim de conter Essa desastrosa Expansão Do mercado Hiroshi A Maut Alterou Os acordos Com as licenciadas Limitando O número De jogos Lançados Anualmente Assim A seu ver As companhias Investiriam Mais Em qualidade Pois Seus lucros Teriam de vir Em uma quantidade Pequena De games Mas As licenciadas Se revoltaram Quem era A Nintendo Para lhes dizer Quantos jogos Lançar Por ano Muitos Protestaram Longe Dos executivos Da Nintendo Claro Contra a injustiça Restrição Comercial A tensão Aumentou Também Devido A concorrência Cada vez Maior Durante Parte De 1990 O Dragon Quest 4 Da Enix Dominou 25% Dos negócios De software Para o Famicom Mas Dentre Essas histórias De sucesso Aumentava O número De desastres As brigas Entre as concessionárias Beneficiavam Hiroshi Amauchi Na indústria Dizia ele Havia lugar Para uma empresa Forte Com as restantes Fracas E manipulava No sentido De garantir Que a sua empresa Permanecesse forte Todas as empresas Tinham receio De que suas críticas Chegassem a Nintendo E aos ouvidos De Amauchi Entre 1988 E final De 1989 Período De maior demanda A escassez De chips Que constituiam O coração Dos cartuchos Fez com que a Nintendo Fosse obrigada A racioná-los Embora A empresa Garantisse Uma distribuição Justa E desinteressada As licenciadas Não confiaram nela Ao longo dos anos 80 A Enix Continua a publicar Títulos para computadores Domésticos E para a série Dragon Quest Com o fim da década Os jogos de console Os jogos de console No Japão E na América do Norte Explodiram Lembrando que o Crash De 1983 Foi só Nos Estados Unidos E aquele período Já havia passado A Enix Começou a transferir Seus recursos Da publicação De títulos De computador Para jogos de console No final dos anos 80 Em 1990 A Enix Fez uma parceria Com vários desenvolvedores De console Para começar a publicar Títulos para o Super Nintendo E isso iniciaria Uma expansão Para os consoles De videogame Que até agora Viram o selo Enix Nos títulos De Dragon Quest A primeira grande parceria Foi com o desenvolvedor Japonês Kintet A Kintet Desenvolveu Com a publicação Enix O jogo Actrazer O primeiro título Da empresa A parceria Continuaria Durante o início E meados Dos anos 90 Levando a jogos Como Soul Blazer Illusion of Gaia E Terra Enigma A Enix Também seria A parceria Da Triace Em trazer Valkyrie Chronicles E a franquia Star Ocean Para o sistema Playstation De 1990 A 2003 A Enix Publicaria Mais de 100 títulos Para os grandes consoles De videogames E portáteis A Enix Expandiu sua marca Fora dos videogames No início Dos anos 90 Em 1991 A Enix Financiou Parcialmente A abertura Da Digital Entertainment Academy A escola Foi fundada Para ensinar Desenvolvimento De jogos E ainda É financiada Pela Enix Até hoje Claro Como Square Enix Em 1991 Também viu a criação Da Gangnam Comics Uma publicação mensal De mangá Alguns dos mangás Que aparecem Nas publicações Incluem Full Metal Alchemist E mangás Baseados em jogos Publicados Pela Enix Como Dragon Quest E Star Ocean Em 2000 Começaram a surgir Conversas Sobre a possível fusão Entre Enix E Square Entre os criadores Da franquia Final Fantasy A fusão Foi adiada Para 2001 Quando o filme Financiado Financiado pelo Square Final Fantasy The Spirit With Him Não conseguiu Recuperar seu orçamento Levando Uma grande Perda Para Square Após meses De negociação Foi anunciado Em 26 de novembro De 2002 Que a Enix E a Square Iriam se fundir O nome da nova empresa Square Enix O fracasso do filme Colocou a Square Em uma dívida massiva Que reduziu o valor Da empresa E a Enix Adquiriu a maioria Da empresa A fusão Começou oficialmente No dia 1º De abril De 2003 Com o presidente E fundador Da Enix Yasuhiro Fukushima Tornando-se presidente Da recém-formada Companhia Mas como sempre O vídeo não acaba Por aqui Eu quero saber De você Quais as suas lembranças Com a Enix E com seu maior sucesso Dragon Quest E continue Falando nos comentários O que você quer saber Sobre a história Da Nintendo Ou o que você quer Que eu conte Sobre a história Da Nintendo Me fala aí Nos comentários Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais